Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Estou na área com mais um vídeo E é, que mais um vídeo é bom tempo que eu não gravo vídeo Tipo, semana e semana sem gravar vídeo Abandonei o canal E é, já estava só aí, mandando mensagem Júlia, você volta lá a gravar vídeo, volta lá a gravar vídeo Tocava gravar vídeo Sinceramente, falando Deu um branco na mente Não sabia mais o que gravar E tudo mais, então deu uma mente A mente bugou, então eu fiz o que? Em vez de eu forçar a coisa Deixa eu dar uma pausa e voltar a gravar Vamos voltar a gravar Vamos tentar voltar a gravar Vamos tentar voltar a fazer live, como de costume Trocar ideia convosco e me aproximar de vocês, ok? E obrigado a todo mundo Que me perguntou o que está acontecendo comigo E procurou saber de mim Porque eu dei uma sumida do YouTube De redes sociais e tudo mais E vamos achar aqui com mais um vídeo Há anos atrás Eu reagi a um vídeo de míssil De cruzeiro brasileiro Um míssil que estava sendo feito no território brasileiro Que a gente reagiou E estava em fase de teste e tudo mais Então Isso é uma notícia há quatro dias atrás Exatamente no dia 20 Não, foi não? Dia 18 Dia 18 Já faz seis dias E o míssil que o míssil do cruzeiro Na descrição do vídeo tem que me ajudar Está aí o link Fortalece lá Que você vai ajudar demais, ok? O vídeo que a gente vai reagir É do canal de Giro Militar Que fala que você não conhece Vai lá conhecer Eu também estou me inscrevendo aqui já Espera lá Esticar até lá Já estou me inscrevendo no canal do Mano aqui E mano, está a fortalecer demais Vai lá conhecer o canal dele Que será bom dia mais 3, 2, 1 Bora para o vídeo Olá, bem-vindos ao Giro Militar O canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar Eu pensei em gravar este vídeo aqui por uma coisa Porque é uma notícia que a gente trouxe aqui no canal Que a gente falou sobre Então será uma coisa interessante Será interessante ver até o final dessa história Que a gente gravar vídeos acerca desse míssil Até o final dele Onde estiver pronto O míssil está pronto A produção já era Toda coisa já era Depois eu decidi gravar este vídeo aqui, ok? Então acho que vou gravar mais um vídeo acerca do gripe Porque saiu um vídeo hoje no mundo militar Sobre o que está acontecendo com o gripe Então vou lá, vou lá ver Depois deste vídeo aqui vou reagir aquele vídeo Se você também quer ver aquele vídeo Mano, vai lá que você vai ver, ok? Para você, inscreva-se Deixe o seu like E ative o sininho Para receber notificações Dos próximos vídeos O míssil de cruzeiro brasileiro está bem próximo Há anos ele vem sendo chamado de a arma mais poderosa da América Latina Pelos nossos vizinhos O míssil AVTM-300 da brasileira Avibras Que iniciará sua produção em 2021 Já é comentado por vários países ao redor do mundo O AVTM-300 já apelidado de matador É o maior míssil desenvolvido no Brasil Já ocorreram vários ensaios em voo Na barreira do inferno no Rio Grande do Norte A ser incorporado pelo exército O míssil foi projetado para destruição de alvos estáticos Como pontes e instalações que vão desde fábricas, bases militares O monstro em jaulado vai saindo da jaula Vai pegar fogo essa porra De pistas de aviação a centros de comando e controle Porém, em versões futuras Intenciona-se que o mesmo possa vir a atingir alvos móveis Como navios Como o Brasil é signatário do regime de controle de tecnologia de mísseis Para evitar sanções, o país limitou seu alcance a 300 quilômetros E sua ogiva a 200 quilos de explosivo Porém, seu motor de cruzeiro pode operar por mais tempo do que o necessário Para atingir alvos num raio de 300 quilômetros O que significa que, na prática, seu alcance pode ser muito superior Algumas fontes citam que os 300 quilômetros de alcance limitam-se à versão A VTM 300 Vou colocar lá um 300 quilômetros de velocidade O que é que ele tem? Para exportação, podendo a emprego do exército brasileiro possuir um alcance que ultrapassam os mil quilômetros A Cidade da Beira Nossa, ele se atingiu uma de 300 quilômetros é muito, mano É basicamente... Ah... Daqui até Cidade da Beira Daqui até Cidade da Beira Daqui até Cidade da Té Cidade da Té Cidade da Té É mais longe, né? São 400 óbito quilômetros, então... Então... é basicamente quase da bezerra ele chega de boas e dá uma destruição brava eu tenho um desses aqui, tenho um amigo na minha cidade eu vou mandar um desses para os caras com esse possível alcance para o uso das nossas forças o matador pode atingir alvos estratégicos já apelidaram de matador, mano com certeza que fazer um matador nas futuras guerras vai fazer um belo estrago, vai fazer um belo estrago será um amigo, será um amigo de longa data para o exército brasileiro será um amigo de longa data para os soldados do exército brasileiro além dos limites do território nacional uma distância muito superior aos demais armamentos do arsenal atual do exército brasileiro que opera quatro modelos de foguetes de menor alcance através do sistema Astros plataforma que também fará o disparo do AVTM-300 uma das coisas também que é por causa dos brasileiros quando aumentar também será a produção dos astros também, aumentar a quantidade dos astros seria bem legal falta muito pouco para o míssel tático de cruzeiro AVTM-300 complementar a artilharia de foguetes do exército brasileiro dando-nos um poder de suassório muito grande a inclusão do novo armamento ao arsenal das nossas forças armadas além de fortalecer a nossa defesa vai aumentar a credibilidade da indústria militar brasileira nos colocando novamente entre as maiores do mundo se gostou do vídeo deixe o seu like ele é muito importante para o crescimento do canal faça sua inscrição e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vida longa ao giro militar vida longa ao giro militar é isso ai se gostou do vídeo sabe como é que é deixa o like e subscreva-se comenta ai o que você achou o que você vai achar eu vou gravar mais um vídeo tem mais um vídeo que eu vi ai sobre o que está a acontecer sobre a operação Amazônia então a gente gravou um vídeo nas antigas sobre a operação Amazônia então se tiver mais notícias sobre a operação Amazônia eu vou gravar mais um vídeo sobre ok serão basicamente 3 vídeos que vou gravar de áudio hoje vou postando ao longo da semana espero que você goste deste vídeo aqui fortaleça no like subscreva-se 30 mil inscritos aí em breve muito obrigado a todo mundo por estar a endereçar forças para mim e mano sabe como é que é se você já está na área vou mais um vídeo deixa o like ai comenta sobre a notícia mano me segue no instagram estamos quase lá bater 900 seguidores no insta quem quiser me seguir irmã segue ai que eu vou estar seguindo de volta manda direct para me trocar ideia estamos juntos é nós mano big beijo a todo mundo é nós até a próxima que Deus abençoe a vocês ajuda demais aqui no que eu estou a fazer no youtube então mano quem quiser me ajudar no isso sabe como é que é fortalece ai e também tem a opção de seja membro se quiser ser membro do canal seja membro ai faça como títulos ai faça como militar order que são dois membros do canal ai mano quem quiser fortalecer mano seja membro do canal que vai ajudar demais ok então já está na área com mais um vídeo espero que tenha gostado do vídeo se gostou comenta ai deixa sugestões aqui no instagram e aqui nos comentários que eu vou estar lei dá coraçãozinho se pá a gente grava a sua sugestão ok tamo junto é nós até a próxima vamos lá vamos lá tchau tchau tchau